Como resolver o erro DF-DFERH01, que acontece aí quando você vai tentar instalar aplicativos no seu Android ou mesmo baixar os aplicativos da Play Store da Google aí. Seja bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a resolver esse problema com algumas maneiras bem simples e rápidas. O primeiro passo então que você vai fazer é localizar aí o aplicativo da Play Store no seu celular, você vai clicar e segurar sobre ele e vir aqui neste izinho. Aí você vai cair nas configurações do aplicativo. Você vai então descer a tela aqui até chegar em armazenamento. Aqui em armazenamento você pode fazer duas funções aqui, a limpar cache e a limpar dados. A limpar cache ele vai apenas apagar aí os dados temporários da memória do seu celular que pode já resolver grande parte dos problemas que acontecem com aplicativos da Play Store ou você pode utilizar aqui a opção de limpar dados. Mas essa função aqui apaga os seus dados de conta e login na Play Store. Então eu recomendo aí que você verifique bem antes de fazer essa opção aqui, pois ela pode gerar problemas aí pra você. Veja se as suas senhas estão em dia, se elas estão bem anotadas e se você tem que fazer o backup de alguma coisa antes. A limpar cache novamente pode ser usada diretamente aqui. Para usar a função do limpar cache é só a gente clicar aqui sobre ele e ele já vai automaticamente limpar aqui o cache do celular. A próxima dica que você vai realizar aí no seu celular para corrigir este erro é a seguinte. Vamos voltar aqui. E aí você vai clicar aqui em abrir. Ele vai abrir aqui o aplicativo na sua loja, na Play Store. Você vai clicar aqui na sua foto ou no ícone que condiz aí com a primeira inicial do seu nome. Aqui então você vai vir aqui em configurações, depois em sobre. E aí você vai descer aqui e vai ver aqui a opção versão da Play Store. Você vai então clicar aqui em atualizar Play Store. No meu caso aqui a Play Store já está atualizada. No seu ele vai fazer a atualização aí do aplicativo no seu celular. Isso também ajuda a corrigir este erro. A próxima solução que podemos aplicar aqui é a seguinte. Você vai subir a tela aqui, clicar em configurações. E aí você vai navegar até encontrar esta opção aqui, aplicativos. Aqui em aplicativos você vai ver a lista dos seus aplicativos. E você vai clicar nesta opção aqui nos três pontinhos. E aí provavelmente no seu celular vai ter alguma opção referente a isso daqui. Reiniciar as preferências dos aplicativos. Você vai clicar sobre ela. E aí o seu celular vai te mostrar esta mensagem aqui. Isto restaurará todas as suas preferências para aplicativos desativados, restrições de notificações para aplicativos, restrições de dados em segundo plano para aplicativos e restrições de permissão. Às vezes o aplicativo que você quer utilizar não está tendo a permissão adequada aí. Então reiniciar essas permissões que você deu aos aplicativos pode ser uma solução interessante para resolver o problema. Então aqui para seguir você vai clicar aqui em zerar. Lembrando novamente que esta função aqui vai afetar as preferências dos seus aplicativos. Então por exemplo, se você tem algum aplicativo como o banco, por exemplo, que muito usa o GPS para localizar onde você está, talvez você tenha que ir lá no aplicativo e dar a permissão do GPS novamente. Eu aqui, como o meu celular não está com esse erro, eu vou clicar aqui em cancelar. Outra possível solução também é você remover a sua conta, o seu Gmail aí do seu celular e adicionar novamente. Então você viria aqui nas configurações novamente, contas e backup, depois em gerenciar contas. Aqui você vai ver todas as contas que estão cadastradas no seu celular. Você vai identificar aí a conta que você está utilizando de Gmail na Play Store, vai clicar nela e aí você vai ter aqui a opção de remover. Lembrando que ao remover a conta, você vai precisar logar novamente com ela e você deve ter a senha dessa conta em questão aí. Então não faça isso se você não tiver a senha, ok? Após remover a conta, é só você adicionar novamente e ver se o problema foi resolvido aí no seu celular. Agora eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você. Se sim, deixe seu gostei no vídeo, a sua inscrição aí no canal. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.